Alegria Chegou a hora, chegou a hora Cabe a conversa logo, sem demora Chegou a hora, chegou a hora Vou repetir, não fale comigo agora Chegou a hora, chegou a hora Cabe a conversa logo, sem demora Chegou a hora, chegou a hora Vou repetir, não fale comigo agora Meu Deus não me dê alegria A tristeza não dou bola Se surgir algum problema Com o samba resolvo na hora Estou na roda com os amigos Conversando, lembrando a glória Se surgir alguma gatinha Eu digo, não fale comigo agora Chegou a hora, chegou a hora Cabe a conversa logo, sem demora Chegou a hora, chegou a hora Vou repetir, não fale comigo agora Chegou a hora, chegou a hora Cabe a conversa logo, sem demora Chegou a hora, chegou a hora Vou repetir, não fale comigo agora Meu Deus